Hoje eu falo algo pra você, consagre a sua mente ao Senhor, consagre o seu corpo ao Senhor, consagre a sua vida ao Senhor. Deus é fiel e poderoso em todo o tempo para fazer infinitamente mais do que você pede, pensa ou imagina. Você só precisa estar consagrado a Ele, andar na presença dEle. Já pensou quando Deus fala pra nós, me apresenta as tuas mãos, nossas mãos estão sujas. E o Senhor, Ele nos cobra isso e pede pra vê-las e nós temos vergonha de apresentá-las. Jesus nos quer de mãos limpas, Jesus nos quer santificados. Sem santificação, nem eu e nem você vamos ver o Senhor. Sem santificação, nós não chegaremos no céu. Paulo ainda diz, tenha cuidado, que ninguém prive você da graça de Deus. Ou que ninguém se prive da graça de Deus. O que eu entendo aqui? A graça de Deus é liberada para todos. Mas eu me privo da graça de Deus a partir do momento que eu faço coisa errada. Que eu não ando na presença do Senhor. Que eu me desvio da presença do meu Deus. Então nesse momento, que você possa endireitar as suas veredas. Que você não guarde amargura no seu coração. Que você não se deixe perturbar. Que você não seja contaminado pelo mal. Mas que você possa andar de glória em glória. Exaltando e glorificando o nome do Senhor. Deus ama você. Deus se importa com você. E tudo que Ele quer é que você ande em liberdade. Então essa manhã, levanta tua mão comigo e declara. Eu sou livre. Eu sou livre. Declare mais alto. Eu sou livre. A liberdade de Deus me alcançou. Quando nós somos livres. Nós andamos. Sonhamos. Corremos. Prosperamos. E o Senhor nos abençoa. Que a mão do nosso Senhor esteja sobre a sua vida. Que você venha fazer coisas extraordinárias. Que o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída. E que o Senhor te surpreenda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor te surpreenda. 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 Obrigado.